Sai daí, ô moço! Sai, moço! Sai! Ali aqui é um peixe na bicicleta! Sim, sim! Tô apaixonada! Eu quero ser um peixe na bicicleta! Será que é possível? Tô apaixonada, tô hipnotizada! Gente, o eslogan é Uma mulher precisa de um homem assim como um peixe precisa de uma bicicleta Ó, muito bem! Parabéns! Muito bom o eslogan! E aí, obviamente o professor tá atrapalhando o meu vídeo Mas tem o aplicativo da NED Olha aqui E agora as pessoas estão comemorando aqui Que logo, ok? Eu sou youtuber? Sim! Você é famoso? Você é famoso! E aí, você vê quantas aulas você vê Olha que aluno exemplar! 5% Olha que nota magnífica Dá pra ver outras coisas, sei lá Mas o professor tá me atrapalhando, então Vou parar Tem um alarme tocando e duas coisas podem estar acontecendo Ou a gente vai morrer Ok Vamos morrer? Sim! Não, não vamos morrer Ou a gente não vai morrer Ou isso é um ensaio e a gente pode sair cedo Ou isso é perigoso e a gente pode sair cedo Lilás, Lilás, a gente vai morrer? Oi, oi, oi Não, não, fica tranquila Vai dar tudo certo Tem certeza? E se chover canivete agora? Não Gente, tá tudo bem Ninguém vai dormir Morrer Aliás O quê? Não era um incêndio Era só um treinamento Então a gente saiu, correu, foi ali fora Fez organização Agora a gente não pode voltar e seguir com as nossas vidas Eu vou matar a aula Que ela é Muito cedo Só faltam 10 minutos pra ela terminar E daí a gente decidiu que eu tô com muita fome Não sei o que foi Cara, hoje tá muito frio É o dia mais frio que eu acho que eu peguei Olha, minha mão tá congelando Tá vendo como tá virando gelo? Tá frozen aqui Bom pessoas, hoje a gente vai fazer um tour na fábrica da Guinness Se você não sabe, Guinness é uma cerveja E é super famosa aqui na Irlanda Mas é uma cerveja mais forte E aí você pode fazer um tour Por este prédio gigantesco Que é um dos mais altos daqui E pra conhecer um pouquinho Então vamos lá, né? Não tô fazendo nada Vamos Gente, esse barril gigante Que tem aqui no teto Será que aqui não é uma fonte de cerveja? Bem ali, ó É uma fonte? Olha, essa é a planta da cerveja É artificial, tá gente? É de mentira essa aqui Ali tinha uma parte que tinha a planta de verdade Mas tá fechada Aqui tem um cofre Falei, vai ter dinheiro Mas nem abre Não dá nem pra roubar o que tem ali dentro Que não é dinheiro não É um negócio Uma, sei lá Coisa Isso aqui é uma fonte de cerveja Não, é só de água mesmo Poxa Tudo bem É a água que vai virar cerveja Vamos ver se o processo acontecer Porque aqui não tá cerveja ainda Mas vai virar Aqui tem o museu meu, Harry Potter Os quadros eles ficam se mexendo Falei, vamos lá Tudo bem Tem uma enfermeira ali Dizendo alguma coisa muito importante Do tipo, não beba Se você dirigir, não beba Essa parte é importante E tem outro cara aqui também Não, não beba Se você dirigir Essa é a mensagem importante Esse daqui é o seu Guinness Que é o dono Era, né? Porque agora ele provavelmente já está morto Muito provavelmente Mas, né? Na época que essa foto foi tirada Não era nem uma foto Era um quadro, então, né? É... Nessa sala Conta a história De como tostar um grão Então, olha Esse é o grão antes de tostar, né? Zero graus tostado Daí esse aqui foi tostado a 190 graus Esse daqui a 225 graus E esse aqui que é o grão pronto a 232 Olha como ele tá tostadinho Cadê? Cadê o foco? O foco que eu sou, o foco Olha lá Aqui tem umas máquinas muito antigas Né? Hoje nós já usamos coisas muito mais modernas, não é? Mas essas são belíssimas máquinas Gente, esse negócio aqui é do futuro Tô me sentindo em Star Trek Olha isso Acho que é legal Psicodélico Meu novo fundo de vídeo Inclusive Nossa Nossa Ai, olha Tem um espelho Por isso que fica tudo muito Olha, gente Olha só esses barris Que bonitos Para decorar nossa casa Ah, mentira Não ia acabar isso na minha casa Mas, né? Bonitos, né? Gostei Esse aí, foco Aqui temos alguns instrumentos Usados na tortura dos funcionários Mentira, gente Eu não sei que ferramentas são essas Mas elas eram usadas em algum processo da cerveja, né? Olha só É Parece que é pra cavar É pra cavar? Ali, ó Algur Eu não sei o que é Algur Mas é isso aí Ah, isso aqui eu sei o que é Aquele negócio que usou Naquele filme de terror Digsal Não Mentira, gente Isso daqui é provavelmente Pra serrar uma árvore, vai? Ah, deve ser Ah, isso aqui é pra fazer os barris É Ah, eu sou muito inteligente Percebi isso sozinha Tava olhando esse barril aqui Crente que tinha água Mas não tem É falso É um vidro Gente, olha aqui como construí as pirâmides Era com barril de cerveja Olha aqui Tá vendo? Muito bom Ah, aqui eles tão falando sobre os navios Que transportavam as Guinness Gente, olha esse navio Adoro miniatura Queria ter isso em casa Olha esse naviozão aqui, ó Titanic Esse afundou Mas Tá tudo bem Mentira, gente Esse não afundou, não Tô procurando Cadê os barris de cerveja, hein? Cadê? Cadê? Gente, olha só esse copo de cerveja É tudo que eu aguento tomar Quintinho Ah, e arrumou um pedestal Para as nossas servinhas E aqui no topo Tem tipo um 360, ó Para você ver a cidade inteira E aí você pode pegar A sua cerveja grátis Que você Quando você faz o tour Você ganha um voucher Para você ganhar uma cerveja grátis Ai, cansei muito de escada Ai, cansei muito de escada Ó, mas dá pra ver A W inteirinha E é bem lindo Gente, ó Sloucher Que é cheers Irlandês Ai, nem consigo mais falar Já tocou Mas é sloucher 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 Aê Falei que a Lilás Era uma pessoa muito legal, né? Ela tá tomando as cervejas todas Aqui, ó E vai trabalhar depois Bigodinho de cerveja Vou trabalhar Gente, eu arrumei Meu próprio boiler privado Não tá muito bom, não Tá perto das coisas de cabelo Mas é o que tenho A Italiana vai embora amanhã E aí eu vou pegar O guarda-roupa grande Por quê? A Italiana foi muito espertinho Porque eu fiquei com esse negócio Que é pequeno E ela ficou com o grande E essa mesinha aqui Daí eu falei assim Ah, não, né? Então Uma pessoa ficou com o grande E daí a outra ficou com o pequeno Pequeno não, né? O médio E daí o pequeno Então eu vou trocar as minhas coisas pra cá E vamos ter uma brasileira neste quarto comigo Bom, isso que me disseram, né? Então é isso aí, gente Estou feliz de comer o coisinho de água Vou fazer um chá Pra eu ficar calminha e maravilhosa Uma coisa que as pessoas me perguntam muito é Mas Karen Se você vai ficar aí por um mês Ou três meses Que é o tempo que eu geralmente fico Como você faz pra ter roupa limpa sempre? É muito fácil Você lava a roupa A maioria dos lugares onde você vai se hospedar por um longo tempo Eles têm máquina de lavar, secadora E você paga uma taxa pra usar Por exemplo, nos hostels onde eu fiquei A maioria era tipo 2 dólares ou 2 euros pra usar a máquina de lavar Alguns já tinham sabão em pó incluso Outros você tinha que levar o seu mesmo Aqui você tem que levar o seu sabão em pó O seu amaciante Mas o uso da máquina é grátis Então cada pessoa, cada quarto tem um dia pra usar a máquina O meu é hoje, quarta-feira Então vamos lavar essas roupas sujas E quando a acomodação não tem máquina de lavar Geralmente tem alguma lavanderia perto por quilo, entendeu? E daí você pode lavar suas roupas assim Na Indonésia a gente lavava nossa roupa por quilo Mas nos outros lugares sempre tinha máquina de lavar Vai muito da cultura do lugar Eu odeio Dublin E o motivo está bem aqui Nos meus pezinhos Por quê? Caralho, já é a segunda vez que eu piso na bosta Filha da p*** Eles levam os cachorros pra passear E daí eles não tiram o cocô do chão E daí o que acontece As pessoas, elas pisam na bosta Sério Foi a segunda vez nessa semana que eu pisei o cocô Eu odeio E aí a cidade Ela não tem tipo um matinho Pra você ir ali Dar uma limpadinha no seu pé Tipo, não tem Onde é que eu fui limpar o meu pé de cocô? Não tem Tô com o pé de cocô, socorro Daí eu achei um parque Daí eu fui ali toda feliz São baile na grama Falar Ah, limpar o meu pé Daí o que aconteceu? Eu pisei em outro cocô Mano, a gente tá indo pra Vítima Mas a estrada Ela é muito perigosa Tá apertadinha Tá todo mundo morrendo de medo de morrer Entrada, caber um carro só Daí quando tem dois carros Ferrou Você percebeu eu morrer Então eu vou morrer num lugar bonito Pelo menos, tá bom, né? Gente, olha que lindo E o lago, ele parece ser preto Mas ele... Na verdade ele é marrom Despertinho ele é marrom Mas daqui ele parece ser preto Que louco, né? Muito preto Parece Guinness É um lago de Guinness Guinness é cerveja, né, gente? Que belíssima vista Olha aqui, que belíssima vista Nós estamos indo ali Tirar foto Mas eu tenho medo, né? Então eu vou ficar aqui mesmo Porque aqui é seguro Ali não tá muito seguro E é isso aí Tem ali o nosso ônibus Essa é a Luna A guia Say hi E aqui tem essa vista maravilhosa Oi, que bonito E aqui tem eu Congelando Minha mão se bater na pedra Ela quebra assim Igual gelo Porque, meu Deus Justo hoje Justo hoje Eu decidi vir com uma ventilação Na canela O ar-condicionado aqui, ó Nossa, eu tô passando frio Aqui, ó A nossa aba da viagem Contrôr na colchoada Primeira classe Hoje O que a gente veio fazer? A gente veio numa excursão Do lado da minha escola Num condato Que chama Wicklow Se você não sabe o que é um condato É uma coisa meio do Senhor dos Anéis Não, será? É... Não, é assim também, tá? Mas é tipo assim É uma coleção de vilas Então tem vários vilarejos Nessa... Condato de Wicklow Eu não sei, gente Porque no Brasil A gente separa as paradas Por estado Cidade O município Aqui é tudo diferente Então é isso aí Estamos no condato Tem várias vilas muito pequenas A menos populada Tem 38 moradores E a mais tem 120 Então a gente está em Glam Blá, blá, blá Esqueci Ai, não tem nenhuma placa aqui Pra eu ler Gente Glandalock Glandalock Acho que é isso Estamos nessa cidade Estou procurando comida Estou com fome E vou mostrar comida Tem muito verde aqui Como vocês podem ver E é muito frio E a moça tá falando ali, ó Gente, a gente tá tentando A achar o lago Mas a gente tá no meio De um cemitério Não sei como isso Foi acontecer Socorro Olha aqui Socorro Mania de irlandês De ter cemitério Em tudo quanto é lugar Credo Ai, eu tenho medo Tá passando em cima de um tudo Gente, agora fodeu Olha, porque todo lugar Que você olha Só tem túmulo Túmulo, túmulo, túmulo Morta Túmulo, túmulo, morta Socorro Pelaram que era um lago Ninguém falou Que era um cemitério Por que tá acontecendo Na minha vida Imagina se escurece Eu vou morrer Não tem lago nenhum Ai, ovelhas Olha ali, ovelhas Ai, eu gosto de ovelhas Gente, aqui Disseram que as ovelhas São a segunda maior fonte de renda Eu vou pisar um cocô Com certeza Nessa porcaria de gramado, né Olha lá Aí as ovelhas aqui, né Lã Segunda maior fonte de renda Da Irlanda Isso foi o que o guia disse Se ele está certo ou errado Não sabemos Mas vocês estão vendo Que elas estão pintadas Olha lá Estão todas coloridas Não é porque elas são estilosas, não Eu achei que era, né Olha ali que ovelha Estilosa, meio punk rock Assim, mas não Elas na verdade estão pintadas Porque aqui as ovelhas De um vizinho Invadem a criação Da ovelha do outro vizinho Então quando a ovelha Do vizinho invade O seu campo de ovelhas Você fala E aí, vizinho Tem como você vir Buscar a sua ovelha aqui? Então é tipo O pincel de maquiagem, sabe Você marca os seus pincéis Que é pra todo mundo Saber que são seus Aparentemente funciona muito bem Com ovelhas também Gente, colocaram uma flor Artificial nesse túmulo Isso tá muito errado Isso daqui não ficou bom não Não gostei Achei feio Gente, tem tudo flor artificial Olha aqui Tô indignada Se vocês botarem Flores artificiais No meu túmulo Eu vou puxar o pé de vocês Porque Não, isso quer dizer Que você não quer voltar Sempre daí Você põe uma flor artificial ali E esquece Não, não, não Eu tenho quase certeza Que isso é uma vela Mas não Mas aquela de LED Que você pôs assim Ah, tinha uma vela de LED Olha aqui Vocês irlandeses Vocês respeitem os mortos Parem de pôr Flores artificiais E velas de LED Que isso, gente Na moral Ai, tem cavalinho Esses cavalos irlandeses São muito bonitos Ai, cavalo Olha, ele tá cortindo Um carinho Ai, meu Deus Nunca botei Ele tentou comer a minha mão Ele tá com fome Ai, ele vai comer a minha mão de novo Comer a minha mão não, cara Nunca botei a mão no cavalo Mano, o cavalo peidou Mano Ou ele cagou Mano Detalhe que o tio trouxe a gente Isso aqui é pra gente ver O encontro dos rios Mas a gente ficou focado no cavalo Ai, ele babou a minha blusa Olha aqui Tô babada Tamara Bom, tem um rio aqui Tá bem frio E é um rio, né? Apressei, o rio está apreciado Eu vou lá brincar com os cavalos de novo Gente, ontem Ontem a... Ih, a... Italiano foi embora E daí era o dia de chegar A nova Rumi E daí eu cheguei em casa A cama tava, tipo, sem fazer, sabe? Daí eu falei assim Caraca, será que a menina não vem? Ou será que não veio ninguém fazer? Ela vai chegar e vai fazer a própria cama? Fiquei pensando Daí ela não veio ontem Daí eu até aproveitei e gravei um vídeo Aí hoje eu acordei bolada Passando mal pra caramba Ontem a gente fez o quê? Ficamos na chuva Que nem os idiotas, né? E aí hoje eu acordei muito mal Muito mal de gripe E daí eu não consegui ir na escola Daí eu dormi até tarde Tomei os remédios que me derrubaram Mas agora eu tô melhor Os antialérgicos brabo aí Que é dar sono, sabe? Você fica assim Bem zumbi E aí nada da menina Vim fazer a cama Nada de chegar a minha roommate Aí eu fiquei Ai, será que eu sou tão chata? Mas tão chata Que a agência falou Ai, não vamos botar ninguém Com essa menina não Porque ela é muito chata Vai infernizar a vida de uma pessoa E ninguém merece isso E aí hoje, finalmente Foi uma mocinha E fez a cama dela Olha lá A cama dela está feita Isso quer dizer que ela chegará em breve Cadê o som? Em breve E eu estou ansiosa Agora eu tenho que sair Por quê? Eu preciso de um chá De um chá calmante Tô muito nervosa E aí em casa Eu tomo muito chá de camomila E me acalma muito Muito, muito E aqui eu só consigo comprar de menta Preciso comprar um de camomila Pra eu ficar calminha Maracujina, sabe? Hum Então eu vou atrás desse chá de camomila E a menina não chegou ainda Então eu talvez Ela chegue quando eu não esteja em casa Eu nem vou estar aqui pra receber ela Ela vai me odiar muito Ai meu Deus Mas vamos lá Vamos achar o chá Que o chá é prioridade Imagina Eu preciso ficar calminha E aí eu fiz as passas Que eu vou ter que morar aqui mesmo Eu comprei algumas coisas, né? Eu comprei isso daqui Porque eu odeio banheiro fedido Não que esse banheiro fosse fedido Mas banheiro bom É banheiro com cheirinho, sabe? Aí eu comprei tipo assim Numa dessas lojinhas super baratinhas Foi um euro E este era gostoso Este era raspberry Comprei uma toalha de mão também Foram três dessas toalhinhas Por dois euros Eu acho Na Penance Na Primark Porque as pessoas aqui irlandesas Elas não tem mania de secar a mão Quando elas saem do banheiro Ou então elas secam Na toalha de banho Sei lá Mas não tem toalha nos banheiros daqui Nunca, nunca tem papel toalha Nem toalha nem nada E eu não consigo, gente Preciso secar minha mão Então comprei a toalhinha Comprei um sabonete líquido Porque a francesa Quando ela foi Ela levou o sabonete líquido Levou os negócios de limpar o banheiro Levou tudo Não sei se ela tinha comprado ou não Enfim, eu vou Eu comprei este maravilhoso copo também Pra pôr a minha escova Porque ela deixava a escova dela Tipo ali E aí, pô Deixava a escova em cima do vaso Não rola Então essa casa está virando minha Olha, home sweet home Comprei esse negócio aqui Na Primark Pra pendurar toalhas E aí comprei uma toalha de pé, né Porque p*** que pariu Você sair do ali E pisar no chão Aí você molha tudo Ai, cara, é muito ruim Preciso de uma toalha de pé Não sabia que uma toalha de pé Ia fazer tanta diferença Na minha vida Pra pôr os zé Faits E comprei também os cabide aqui, ó Pra pendurar o quê? Minhas calcinhas molhadas Ah, dará E umas bolsas também É... Eu sempre lavo a calcinha no banho Inclusive com o meu sabonete de pepeca O pessoal lá da outra casa Perguntou Você levou o seu sabonete de pepeca? Eu falei Mas é claro É... Eu lavo a calcinha no banho Com o sabonete de pepeca Ou então com o iz de calcinha Porque eu não gosto de lavar na máquina de lavar Eu acho que não limpa direito E eu gosto de lavar ela ali Onde eu sei que tá esfregado direitinho Com a gatitinha Enfim, é isso aí Aí eu deixo secando fora do banheiro Porque se você deixar ele secando no banheiro Como não é muito ventilado Pode dar micróbios e etc Às vezes eu lavo na mão E jogo na máquina Mas às vezes eu só lavo na mão mesmo E tá cerosinha, limpinha Tá suça Essa semana Eu estive muito, 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 muito ansiosa E aí eu vim num lugar de acupuntura Chinês mesmo É muito estranho Porque tem um monte de coisa Muitos chineses Que eu não faço ideia do que são Eu não sei Eles estavam misturando Eu não sei se é pra fazer um banho Se é pra fazer um chá Se é pra comer na salada Olha só quanta coisa Muitas coisas Saca só esses remédios Não sei o que são Tá tudo em chinês Então gente Eu tenho muita crise de ansiedade Eu faço tratamento no Brasil Com acompanhamento de psiquiatra Eu como terapeuta Tudo Só que aqui Essa semana eu tava muito mal E as minhas ansiedades Elas tem uma explicação Sempre Só que a solução Não tem a solução É eu me acalmar E eu não consigo Daí eu fui nessa acupuntura Nesse médico chinês Por dois motivos Primeiro Aqui eu tô tendo muita sinusite E não é a infecção Eu já sabia disso Porque eu tomo Tipo um anti-inflamatório Não adianta nada Eu tenho que tomar remédio pra dor E aí passa E daí depois volta Então eu fui lá Falei assim Moço, tô com muito sinusite Tô muito ansiosa Daí ele falou assim É realmente Sua sinusite é porque está frio Tá moço Isso eu já sabia Quero saber o que eu faço Pra curar sinusite Daí ele botou um monte de agulha Né Fez uns copos nas minhas costas Fez uma massagem também E eu tô me sentindo bem melhor Eu acho que Pela primeira vez Nos últimos dois meses Eu consigo respirar Olha Ou então só com um ó Ou só com outro ó Gente Quando tem alergias Sabe como isso É um pouco difícil Daí ele falou assim Você quer levar uns herbais? Pra você tomar E daí você vai melhorar E ele me vendeu vários remedinhos Olha Esse daqui eu não sei pra que que é Só que Ele falou assim Ah, leva esses três Não sei se você me segue aqui Mas Eu tenho um problema de sinusite Daí eu tenho um problema Que eu sou muito ansiosa E eu tenho um problema Que eu não cago Eu cago tipo duas vezes por semana É muito ruim Porque tudo prende meu intestino E aí ele falou assim Você tem intestino preso, né? Não assim, né? Ele falou em inglês, é claro E aí eu falei Né? Só que o lance é Que eu tenho que tomar Oito comprimidos de cada um Três vezes ao dia Vou ver o tamanho desse comprimido Porque se for um comprimidão assim Imagina Ah tá, é uma bolinha Tá, vai dar pra tomar então 52 comprimidos por dia Espero que os outros Sejam pequenininhos assim Porque aí vai rolar Enfim, gente Vamos testar essa medicina chinesa aqui Eu nunca testei medicina chinesa Quando eu fui pra Singapura Eu tava doida pra ir Num lugar desses da China Porque dizem que a medicina chinesa Ela é muito natural e muito boa Só que lá Os médicos eram tipo muito Só falavam chinês, sabe? Não falavam muito inglês Daí eu ficava com medo Mas aqui foi mais tranquilo Então eu tô realmente muito empolgada Consegui abrir o outro E é uma esboalinha também Só que preta Muito bom, gente Vamos ver Eu vou contando Agora se você quiser fazer acupuntura Já é uma coisa que eu faço há algum tempo E acupuntura pra mim funciona muito Tanto quando eu tô com muita enxaqueca Daí eu vou lá e enfio umas agulhas Eles enfiam umas agulhas, né? Ah, e outra coisa Eu já tinha feito acupuntura Várias, várias vezes no Brasil Mas aqui ele colocou Os pontos totalmente diferentes Ele colocou aqui assim, ó Pá, pá, pá Sabe? Eu fiquei igual o Wolverino Foi muito bom Mas funcionou, gente Tô muito melhor Deus do céu Agora vamos ver Qual vai ser a próxima tour Que eu vou arrumar, né? Ah, outra coisa que eu comprei também Isso daqui Gente, isso aqui eu não sei se funciona ou não Mas isso daqui é uma garrafa E aí aqui tem tipo carvão Que é pra filtrar a água Enfim Um monte de gente usa isso aqui Eu fiquei curiosa se eu podia usar ou não Até agora eu tava tomando água comprada Na... No supermercado Mas o pessoal daqui toma água da torneira Com essa garrafinha Então a gente vai tentar, né? Eu não sei Porque a água daqui é muito louca E a minha barriga fica fazendo vários barulhos Ela fica assim As vezes eu tô tipo na aula Então assim, tentando dormir E a minha barriga tá Fica até com vergonha Porque é muito alto Conversei com outras pessoas E eles disseram que é normal Que a água daqui faz isso com a gente também Até você acostumar Então... Bom, pelo menos eu não sou a única Que a barriga tá resolvendo Conversar com as outras pessoas Vamos ver Se você já experimentou essa garrafinha Pelo amor de Deus me conta Antes de eu me intoxicar Se isso funciona ou não Porque vai que não funciona nada Enfim Hoje a gente vai pra Cliffs of Moher Que são uns penhascos aí Que foi filmado na parte de Harry Potter Pra lá, pra Galway Enfim Vamos desconhecer esses negócio aí A gente vai tipo numa excursão da escola E cara, vamos Porque são quatro horas até lá E depois quatro horas pra eu voltar Então o negócio tem que ser muito bonito Céu azul te espero E eu tô usando tanta roupa Que eu nem consigo me mover direito Igual o Michelin Aquele boneco do posto Mas vamos Gente, isso aqui era um monastério bem antigo Ele já foi reconstruído, né? Porque foi destruído E reconstruíram em pedra E destruiu também, né? Porque é muito velho Lá do século XII, XIV, por aí É lindo As coisas que eram de pedra Duraram, né? Mas os telhados Eles, né? De madeira e tal Já não existem mais Gente, tá muito frio Socorro Mas olha, gente Que lindo isso aqui Socorro, tô muito frio Abra a boca assim, ó E daí dá sensibilidade nos dentes De tão frio que tá Nosso guia É, guia Conta de novo Porque aí, ó Esse monastério foi fundado No século VII Por um padre chamado Senkoman A maioria dos monastérios Foram construídos Afastados de tudo Porque os monges Viviam a base de trabalho E oração Pra não ter nenhum tipo De distração Eles construíam os monastérios Em lugares afastados Eles eram autossuficientes Plantavam, cuidavam dos animais E não compravam E nem trocavam nada Com ninguém de fora Senkoman Ele era primo do rei Guri O rei deu essa terra pra ele Lá no século VII O que tinha no século VII Já foi destruído Porque era de madeira Era mais frágil E pode ser que esse monastério Tenha sofrido ataques também De vikings Ou de viajantes Ela é chamada de Round Tower Ela é uma torre típica irlandesa É encontrada aqui na Irlanda Na Ilha do Homem É uma ilha entre a Irlanda e a Inglaterra E na Escócia Essa é a maior que existe Ela tem aproximadamente 34 metros de altura Ela era usada como defesa Conservação Armazém pra guardar comida 30 grãos Pode ser tudo Como torre do sino também Vou reclamar aqui, né? Parem de pôr flor artificial no estúmulo Ali, essas duas aqui são artificiais Ali atrás tem uma aqui Aquela ali, ó Aquela ali é verdadeira Mas o resto não é não? Toro, 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 toro Tava correndo uma gracia Boi, boi, boi Boi da cara branca Não, não é assim essa música, né? Não, não é mesmo Se encegou no Cliffs of Moher O guia falou que o frio é psicológico Então o meu psicológico está muito abalado Porque eu tô com muito frio Aqui venta muito Porque é alto Porque é perto do mar Mas é muito, muito bonito E a gente deu muita sorte De ter vindo num dia Que o céu tá azul maravilhoso Então, palma